Vocês vão precisar de um círculo de isopor e aí com o EVA vermelho eu encapei todo esse círculo. Peguei um molde de círculo que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações para vocês poderem imprimir. E colei no final dessa bandeja e em volta dela colei uma fita de pompom para também dar acabamento. Peguei um Mickey em miniatura de pelúcia e fiz com um EVA uma cartola e assim colei na frente da bandeja. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus